O cabelo oleoso tem aparência oleosa, é opaco, fino e pesado, tende a sujar com facilidade e em pouco tempo e é difícil de pentear. Aumentar a frequência de lavagem tende a piorar a aparência, assim como também situações estressantes e a poluição do ar acentuam o problema. Fique até o final do vídeo que vamos ver as causas e possíveis remédios naturais para resolver o problema da oleosidade do cabelo. Antes quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe seu like e comentários com sugestões, críticas ou elogios. Compartilhe esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas, para que elas possam se beneficiar dos poderes das plantas medicinais. O cabelo oleoso é devido à produção excessiva de sebo pelas glândulas sebáceas que iniciam sua atividade a partir da puberdade e são influenciadas pela atividade hormonal. Em particular pela de hidrotrotesterona, uma forma de testosterona. A função do sebo é lubrificar e proteger o cabelo dos agentes externos. Mas alterações nos níveis de testosterona podem levar as glândulas sebáceas a produzir muito sebo que no couro cabeludo, deixa o cabelo oleoso. Cabelos oleosos precisam ser lavados com mais frequência do que cabelos normais e secos. Na verdade, o excesso de sebo deve ser removido para ter cabelos limpos, leves e macios. No entanto, é importante escolher shampoos delicados, que não contenham surfactantes agressivos e não eliminem completamente a oleosidade. Caso contrário, o cabelo ficará privado da sua proteção natural e ficará mais exposto às agressões dos agentes externos. Na lavagem de cabelos oleosos é preferível não usar água muito quente e a secagem com secador deve ser feita a pouca distância e na temperatura mínima. No caso de cabelos oleosos, é melhor evitar o uso de condicionadores nutritivos e máscaras que tendem a deixar o cabelo mais pesado. Entre as plantas com ação adstringente encontramos bardana, era, chá. Extratos com propriedades antissépticas que atuam regulando a produção de sebo são obtidos de bétula, zimbro e hortelã. Outro método para reduzir a lavagem é aplicar no couro cabeludo um shampoo seco à base de substâncias absorventes de sebo, como argila, pó de rassol, arroz ou amido de milho. A cada dois dias, massageie suavemente uma colher dessas substâncias diretamente na pele e deixe agir por cerca de 15 minutos. Depois retire o pó escovando os cabelos. Argilas e amido são capazes de absorver o excesso de sebo, melhorando a aparência dos cabelos oleosos. O óleo essencial de alecrim é outra alternativa para combater a oleosidade do cabelo. Despeje algumas gotas em um shampoo neutro e proceda à lavagem em caso de cabelos fracos, frágeis, oleosos, com caspa ou alopecia. No final, nos cabelos úmidos, algumas gotas esfregadas no couro cabeludo serão uma panaceia. Shampoo para cabelos oleosos com caspa. O óleo essencial de hortelã-pimenta ajuda a ter cabelos saudáveis e fortes, pois estimula a circulação e garante que o cabelo receba o suprimento correto de nutrientes. O óleo essencial de hortelã-pimenta também é indicado para o cuidado de cabelos oleosos e para aliviar qualquer coceira no couro cabeludo. Neste shampoo para cabelos oleosos, o óleo essencial de menta é usado em sinergia com o óleo essencial de alecrim e o óleo essencial de teiatri. Na verdade, o óleo essencial de alecrim ajuda a aliviar a coceira no couro cabeludo em caso de dermatite e caspa oleosa, enquanto o óleo essencial de teiatri é indicado para o tratamento de caspa e psoríase. Ingredientes. 100 ml de base de limpeza ecológica neutra, 50 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta, 30 gotas de óleo essencial de alecrim, 30 gotas de óleo essencial de teiatri. Método. Adicione os óleos essenciais a uma base de limpeza ecológica neutra, que você encontra à venda em sites especializados, mexa até que os óleos essenciais estejam bem misturados. Use o shampoo como de costume, enxaguando bem após a limpeza. Método. Método.